MÚSICA 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 dos filmes de vários filmes já lançados, o exemplo é 007 e Um Novo Dia para Morrer aquele contra Goldfinger também, que eu acho que é o que a gente vê logo no começo e também pelo que eu andei lendo vai contar com algumas fases inspiradas no filme novo que é para estrear em novembro agora desse ano, creio eu que é Operação Skyfall pelo que eu andei lendo, não tenho bem certeza ainda mas enfim, está aí então para vocês 007 Legends, para quem gosta, obviamente, como eu falei no começo eu sei que há um tempo atrás lançou um lançou não, tinha um game aí do Nintendo 64 que era a maior febre a galera jogava aquele sistema split screen e era muito muito interessante o jogo eu não acompanhei muito porque como eu falei eu não sou fã de 007 mas respeito com certeza a série porque é uma série bem consagrada né cara então você que é fã eu aconselho dar uma jogatinada porque ficou bem interessante até porque tem tem certos momentos que você realmente entra na no personagem mesmo sabe, você se sente um verdadeiro espião então isso ficou legal eles conseguiram trazer o o jogador assim para o ambiente de espionagem mesmo justamente pela disponibilidade do ó, essa eu estou assistindo a gameplay aqui eu estou trocando a sensibilidade do mouse está no zero mesmo talvez vocês vão ver em outra em outra cena mas enfim então o que eu achei bacana foi justamente isso do game ter te levado para o ambiente de espionagem porque quando você começa a usar os gadgets dele fica muito bacana você pode fazer upgrade nas armas nos equipamentos tem uma série de coisas tanto tanto assim nas armas como eu falei nos equipamentos você pode estar trocando as funções tanto das armas quanto dos equipamentos então ficou um negócio bem interessante bem bem acentuado por mais que o gráfico não ajude muito a questão da jogabilidade já faz com que o game seja jogável né então creio que também a parte gráfica não vai assim te atrapalhar no decorrer da gameplay creio eu que não vai ter problema nenhum por mais que você acabe reparando que ela peca em algumas coisas mas não é nada muito grave e tá jogado tá jogável olha assim então tá aí galera 007 Legends é um videozinho rapidinho aí que eu trouxe pra vocês só pra conhecer o jogo mesmo pra quem é fã creio que vai ter o jogo em casa e vai terminar eu como falei não pretendo trazer gameplays dele porque não é um jogo que eu gosto não é uma série que eu gosto mas se vocês quiserem obviamente eu posso trazer mais sem problema algum então sem mais o que falar tá aí mais um pouco da gameplay pra vocês e no finalzinho vocês vão ver que eu tomei uma granada eu achei que isso não fosse possível mas acabei tomando uma granada então galera ficamos por aqui se você gostou da gameplay deixa comentário aí embaixo se de repente quiserem ver mais gameplays de 007 eu posso dar um jeito de trazer e pra você que é fã também de 007 deixa nos comentários aí fala qual ator que você curtiu mais na pele do agente qual filme que você gostou mais então galera ficamos por aqui espero realmente que vocês tenham gostado aí aquele abraço e até mais tchau tchau